Música Chegar a Marte já é uma realidade. Alguém estará lá em alguns anos. Só há um problema. A viagem é longa e o bilhete é apenas de ida. Mesmo assim, muitos topariam embarcar nessa jornada cósmica sem volta. Entre os candidatos, o brasileiro Marcos Pontes. Você embarcaria numa viagem para um lugar que fica a 56 milhões de quilômetros daqui? Um lugar que no dia mais quente não passa dos 17 graus e em pleno inverno pode chegar a menos 140? Marte não é logo ali. O homem sempre teve curiosidade pelo desconhecido, por algo que está além das fronteiras de nosso planeta. A obsessão para ver quem chega mais longe e ter soberania entre as nações rendeu uma grande disputa na metade do século XX. A Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética. O país socialista saiu na frente. Em 1957, colocou o primeiro satélite em órbita, o Sputnik. Em seguida, lançou o Sputnik 2 com o primeiro ser vivo. Mas a famosa cadela Laika morreu apenas sete horas depois do lançamento. O soviético Yuri Gagarin, a bordo da nave Vostok 1, foi o primeiro homem a viajar ao espaço. Logo depois, os Estados Unidos colocaram em órbita o astronauta John Glenn. Mas o dia histórico ainda estava por vir. O norte-americano Neil Armstrong, comandando o Apolo 11, Foi o primeiro homem a pisar na Lua. Era o dia 20 de julho de 1969. A corrida espacial fascina e também cobra um preço alto dos homens que conquistam o espaço. O voo espacial é alguma coisa de risco. Ele existe um risco inerente, não só pela dinâmica do veículo, mas também pelo ambiente no qual o veículo voa. O acidente da Challenger em 86, em que foram perdidos também uma série de astronautas, e depois da Colúmbia, durante a reentrada. O Brasil desenvolve pesquisas espaciais desde a década de 60, principalmente com o lançamento de satélites de comunicação e foguetes de sondagem. O primeiro satélite brasileiro lançado no espaço foi o Brasil Sat A1, em 1985. O objetivo era fornecer serviços de telefonia, televisão, radiodifusão e transmissão de dados para todo o país. Em 2003, o inesperado. Uma explosão no veículo lançador de satélites tira a vida de 21 técnicos na base de Alcântara, no Maranhão. Um dos motores foi acionado antes da hora. Eu trabalhei muito tempo com acidentes, investigação de acidentes. O que a gente faz é aprender com esses acidentes, e honrar o nome dessas pessoas que foram perdidas, como os nossos 21 técnicos e engenheiros lá em Alcântara, e continuar no projeto, de forma a ter um projeto cada vez mais seguro, cada vez mais eficiente, e que a gente consiga ter os resultados que a gente quer e honrar os ideais dessas pessoas que deram a vida pelo programa. Nós dependemos cada vez mais dos satélites, principalmente quando o assunto é posicionamento global. Sem GPS, pode ter um colapso mundial? Se continuar nessa mesma tendência que a gente está, de utilização cada vez maior do GPS, principalmente nas atividades aéreas, com os aviões comerciais e tudo mais, os procedimentos principalmente, é possível que exista algum tipo de problema bastante sério com uma parada do GPS. E até onde o progresso levará o homem? A Marte? Para ir para a Marte, você precisa de oito meses para chegar até o planeta Marte, você precisa ficar um ano lá para produzir energia e depois mais oito meses para voltar. Quer dizer, é uma missão que, para hoje, seria uma missão impossível. Com a tecnologia atual, isso seria bem improvável. Por isso, esse tempo todo de espera. E o nosso corpo é a parte mais frágil de todo esse sistema. Então, você pensa bem, oito meses no espaço, a gente vai estar com o corpo bastante degradado, com radiação, com perda de densidade óssea, uma série de coisas. Depois você vai ficar um ano num planeta sem nenhum apoio, basicamente, médico, nada disso. E depois, mas é a mesma viagem para voltar, de oito meses. Então, infelizmente, o nosso corpo é a maior restrição que a gente tem ao corpo. Até agora, quem mais explorou Marte foi mesmo a indústria do entretenimento. Filmes e séries sobre marcianos foram produzidos e povouam o imaginário dos terráqueos. Na vida real, sondas e robôs já alcançaram o planeta vermelho. Há 35 anos, a NASA capta imagens e tenta desvendar Marte. A Agência Espacial Europeia entrou na corrida nesta década. Os robôs de exploração Spirit e seu irmão gêmeo Portunity têm realizado missões bem-sucedidas. As recentes descobertas são baseadas em informações colhidas sobre dióxido de carbono. O gás constitui cerca de 95% da atmosfera marciana e é capaz de se infiltrar na superfície, indicando a presença de água. Apesar de todas as dificuldades e do pouco conhecimento sobre o planeta, o Brasil já tem candidato para esta viagem sem volta. Você iria até Marte? Iria, sem dúvida. Essa é uma das possibilidades. Existe todo esse estudo para 2030, 2035, mas você vê que até lá eu vou estar bem mais velho. O que não é ruim, porque se você vai colocar uma missão desse tipo, você ter um astronauta mais velho tem certas vantagens, porque talvez isso seja uma passagem só de ida. E mesmo assim você iria, por quê? Eu escolhi viver cada segundo. Então, se eu tiver a chance de morrer vivendo cada segundo, eu faria isso, sim. Sem dúvida. mesmo tendo que deixar aqui na terra sua família inteira? Uma hora ou outra, todo mundo vai deixar a família, todo mundo vai deixar a terra, vai deixar a vida aqui. E pensa bem, se você tiver com 70 e poucos anos, como eu vou estar nessa época, lá na frente, é uma boa maneira de fechar com chave de ouro essa vida. Vale a pena, pelo Brasil. Vocês veem como um sonho pode literalmente valer uma vida? Marcos Pontes talvez nunca embarque na viagem só de ida rumo à Marte. Rumo ao desconhecido. Mas o único brasileiro a conquistar o espaço sabe que o céu não é o limite. que o planeta vermelho com ou sem marcianos pode ser sua última escala. Uma viagem necessária para que o astronauta nos ajude a explicar quem somos. E principalmente para onde queremos ir. para onde queremos ir. Ziggy played guitar Jamming hood with weird and ghillie And the spiders from Mars He played it left hand But made it too far Became the special man Then we were Ziggy's band O SBT Repórter de hoje fica por aqui. E se você quer saber mais sobre este programa escreva para a gente. mande também a sua sugestão afinal é para você que preparamos uma grande reportagem todas as semanas. Uma boa noite e até o próximo programa.